Um laço de João Pereira Barreto Entra, disseste, a tua voz tremia e da alcova a cortina de veludo Cedendo a tua mão se entreabria Entrei, num só olhar, desvendei tudo Teu lábio mais sereno se sorria Buscando o lábio meu, trêmulo e mudo Amas-me muito, sim, e de teu braço a flexível curva me estreitava Branco e nervoso, num cerrado abraço Muito te amo, muito, murmurava Preso e rendido no formoso laço Que ao teu nevado seio me apertava Acorda-te, Melri, já pelo espaço plumoso Bando leve e gorjeava Inda-me estreitas, num cerrado abraço Bandoveiro.com Bandoveiro.com